Algebra Bulliana e Lógica das Proposições Porque a internet é assim, um ajudando o outro Eu ajudo vocês e peço uma pequena ajuda Em troca aí, se você puder fazer esse favorzão aí Estou trabalhando com isso só agora, viu? Muito obrigado Simplificação de funções mediante o mapa de Carnot Beleza Então nós já falamos anteriormente Como representar uma função no mapa de Carnot Depois falamos de o que são células adjacentes E agora vamos simplificar Então, beleza Eu pego essa função aqui Que é y igual 0100 ou 101 ou 001 ou 011 ou 1010 Jogando aqui 0100 101 001 01 01 01 E 1010 Beleza, está certinho Aí, daí Deu para perceber Já está marcado aqui Que de células adjacentes Tem essas Se elas estão na mesma linha É porque o C e D delas Olha lá É C e D Né? Não tem complementar Já o A e o B Como é células adjacentes Né? Então você perceba Que o A é A linha Nas duas Só que o B é B' para a primeira E B para a segunda Então como é B' e B Ele vai um cancelar com o outro Então as duas se juntam E vira uma só Né? Que vai ser A' CD A' CD E o B fez cancelar E de duas De dois termos Virou um Então a função simplificada lá Esses dois termos Virou apenas esse Então se eu fosse escrever Essa função de novo Ela já seria assim Ó É Y é igual a Esse aqui que é A' B' C' D' Ou Esse aqui que é AB' C' D' Ou Esse aqui que é AB' CD' Ou A linha CD' Perfeito? Depois a gente pode estar trabalhando aí Em outras Simplificações Mas por enquanto O mapa de Carnot Já nos informou Que a mais simples É essa aí Tranquilo? Beleza Depois a gente vai ver Mais simplificações ainda Para a Junt Então vamos ver Outro exemplo Vamos pensar Em uma outra função Aqui já representada Usando essa regra Você tem essas duas aqui Por que que deu isso? Você percebe que elas estão Na mesma coluna Então o A e o B delas É A' B Só que o CD Vai ser o seguinte O C É C' E no outro é C E o D D' nas duas Como tem esse aqui Que vai cancelar Um com o outro Então essas duas Vai virar uma só Que vai ser A' B O C cancela D' Opa É D' D' Então Faltou aqui D' Vamos corrigir aqui já Para não dar problema É no Esse aqui Aí Beleza Acho que já estava lá Minha caixa de texto Estava pequena Perfeito? Aqui é a mesma coisa Como está na mesma linha O C e o D Vai ser C' D Só que o A e B O A É A' Num e A no outro Então cancela E o B É B' e B' Então vai ser B' C' D C' D Então essas duas Viram uma só Tá? Então essa é a função Resultante A' B' Ou B' C' D' De quatro termos Ficou esses dois Tá vendo? Beleza? Vamos olhar aqui E agora? E se eu tivesse isso? Aqueles quatro termos E aí Veja todas as combinações Que eu posso fazer Eu fiz com esses dois Conforme indica aqui Eu fiz com esses dois Conforme indica ali E depois eu fiz Esses dois termos Conforme indica aqui Quando eu peguei Esses dois Perceba Que eles estão Na mesma coluna Então o valor De A e B Vai ser a linha B A linha B já tá lá Agora e o C e D? O C É zero para os dois Então é C' Tá lá E o D É zero para um Um para o outro Um cancela Então o D cancelou Quando eu olho Esses dois aqui Como estão na mesma linha O C e o D Vai ser zero em um Então é C' D Só que o A e o B Veja que o A É zero em um E um em outro Cancela O B é um nos dois Então ficou B C' D Tá aqui Essas duas aqui Mesma coluna Então vai ser A linha B Já tá aqui A linha B E agora é o C e D O C é zero em um E um no outro Cancela O D é um E nas duas Tá aqui o D Então a função Simplificada Acabou ficando A junção dessas três Tá lá Beleza Tá aqui Que já foi o mapa Indo simplificando Passo a passo E aí no fim Ele ficou apenas isso Y igual A linha B C' Ou B C' D Ou A linha BD Deixa eu conferir aqui Pra ver se tá tudo certinho Deixa eu ver aqui A linha B C' B C' D E A linha BD Perfeitamente Tá ela aí Totalmente Simplificada Pra gente Correto? Muito bem Então eu vou ficar Até aqui nesse vídeo Pros vídeos não ficarem Muito grandes No próximo vídeo Tem mais simplificação Usando o mapa de Carnot Tá bom? Bem Bastante explicação Depois quando a gente Entra no exercício Então tem muitos Olha o tanto de folha Aqui 70 folhas De texto Aqui Exercício pra fazer Tá? Marca um curtir E vamos pro próximo vídeo Paral Álcool Coimbo Casa Biça Ci Flint Obrigado.